Só tu és santo Só tu és santo E não há outro ponto Não há outro ponto Não há outro ponto Não há outro ponto Jesus Só tu és santo Só tu és santo E não há outro ponto 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 Tu entrou no sol Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Eu não esperava Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Eu não esperava Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Eu não darei Sonda os meus olhos Até que os meus olhos Encontrem um lugar Eu não darei Descansa às minhas falhas Até que eu seja Uma coisa Uma coisa Vou pedir Deixa eu ficar Nesse lugar Todos os dias Da minha vida Uma coisa Vou pedir Deixa eu ficar Descansa às minhas falhas Todos os dias Todos os dias Da minha vida Nós adoramos Aquele que faz Fogo aos seus ministros Nós adoramos Aquele que faz Fogo aos seus ministros Nós arrumamos A casa Perfumamos Perfumamos Ela toda Nós preparamos A mesa Tome o lugar Que honra Nós arrumamos A casa Perfumamos Ela toda Nós preparamos A mesa Tome o lugar Que honra Tome o lugar Que honra Que honra Tome o lugar Tome o lugar Eu vou confiar Tome o lugar Tome o lugar Tome o lugar Tome o lugar Somente Tome o lugar Não vou ser Amado Sou 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 totalmente Teu Fui encontrado Pelo Pelo teu amor, pelo teu amor, eu sou, sou totalmente teu, fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, um com você, somos um.